Eu sou um botinista da comédia para ficar conhecido e arranjar uma namorada. Mas eu óbvio que não sou a ser tão futebol e superficial. Claro que também quero arranjar um amante. Mas caso isto corra mal e eu não tenho a hipótese de arranjar companheira, quero agradecer a RFM por mudar esta hipótese de sonhar com sexo fácil. Mas nem tudo está perdido, pois caso isto corra mal, pode lá no Golden Asmos. Ó João, estás com a mim e eu me paraste. Obrigado. Agora vou falar um pouco acerca de mim. Eu sou um rapaz muito romântico, gosto de ouvir Céline Dion, é os Ramazzotti e Tony Carreira. Mas às vezes também gosto de ouvir música. Não sou racista e aliás testo pessoas racistas. Acho que o que fizeram em Auspício é uma coisa monstruosa. Meter um monte de pessoas dentro de uma casa e depois matá-las é algo desumano. Mas depois de ver a Casa dos Segredos não tenho tanta certeza disso. Estou a brincar. Eu até gosto bastante dos participantes das Casas dos Segredos. E por acaso, se algum deles for a ver isto, eu trouxe uma piada preparada só para eles. Cá vai. Uma piada ao nível das suas habilitações. Então cá vai. Té-té. Eu sou gestante em engenharia eletrotécnica, por isso que me dão a compreender a minha vida amorosa resumo-se a pornografia. Mas nem tudo é mal na pornografia. Não é apenas enfermeiras e abardonas e professoras assenhadas. Hoje também dão bastante importância às doenças sexualmente transmissíveis. Estive a fazer um estudo e reparei que em 70% dos casos há todos os almeias. E apenas 50% usa preservativo. O que me levou à obvia conclusão que a sida não é tão mortal como a micose. E agora, para terminar, vou só falar um pouco sobre a atualidade. Começou mais uma edição dos ídolos. Um dos jurados é o Tony Carreira. Acho que foi um escolher acertadíssimo. Afinal, o Tony deve ser a pessoa mais competente em Portugal, para avaliar pessoas que cantam canções conhecidas nos cantores. E vou continuar a falar de pessoas em que a sua atividade profissional é fazer poluição sonora. Portanto, vou falar de Zé Malhoa. O Zé Malhoa tem uma filha. É a Ana Malhoa, que faz a mesma coisa que o pai. Por sua vez, a Ana Malhoa também tem uma filha. Índia Malhoa, que faz a mesma coisa que a mãe e que o avô. Como se sou uma pessoa de bem e se eu contar pena de morte, eu só tenho um desejo. É que a Índia Malhoa seja estéreo. Recentemente, também, Pedro Passos Coelho veio anunciar que não pode prever o futuro, porque não possui uma bola de cristal. Isto demonstra a sua ignorância em relação à bruxaria. É mais sabido que as bruxas já não utilizam bolas de cristal. Por exemplo, a maia, que trocou as bolas de cristal e computou duas bolas de silicone. É RIVIER E A RIVIER E A RIVIER Obrigado.